. 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 Júlia! Você está muito feliz! Júlia! 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 A gente vai fazer isso! E aí! A gente vai fazer isso! Eu estou feliz! Ei! Cristian, eu estou fazendo vídeo! Eu estou fazendo isso! a 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